E levar um pouco de alegria e descontração para crianças que estão internadas no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto é a função da brinquedoteca que existe ali no local, mas o espaço está precisando de voluntários para que o trabalho possa continuar. Eles estão internados há dias, meses e até anos no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. Alguns por doenças simples, outros se recuperando de cirurgias, mas todos gostam de brincar como qualquer criança. E é aqui, neste espaço, que eles deixam as dores e tristezas de lado. No videogame, no carrinho, no jogo e até num simples desenho de colorir. A Célia é voluntária aqui e diz que a satisfação de fazer esse trabalho é inexplicável. Isso é uma coisa que, assim, palavras indescritíveis. É só um sentimento que a pessoa tem que vir e sentir. Porque o medo, a responsabilidade, as coisas que vai te questionar sobre isso, é muito pequeno perto da alegria, perto do bem-estar que você fica junto com as crianças. A brinquedoteca existe desde que o hospital foi inaugurado em 2013. Hoje tem apenas 17 voluntários que vêm semanalmente no hospital. Mas, segundo a gerente administrativo da instituição, são necessários muito mais. A gente precisa de 84 voluntários, no mínimo, para manter as duas brinquedotecas do Hospital da Criança e Maternidade abertas, tanto no período da manhã como da tarde, os sete dias da semana. Um dos motivos do hospital precisar de mais voluntários é que a brinquedoteca não se resume apenas a esta sala. Os brinquedos são colocados aqui neste carrinho e a voluntária leva até o quarto, onde a criança não pode sair. É o caso do Brian, de nove anos de idade. Ele fez uma cirurgia no rim e não pode se levantar. Por enquanto, a brincadeira é assim, na cama. Com videogame. Eu distraio brincando, eu passo o tempo. Ah, se não fosse os brinquedos, eu não sei o que eu ia fazer, porque ele estava desesperado. Ele estava morrendo de medo. Aí ele foi para lá, chegou a hora de cirurgia e tudo bem. O diretor do hospital e chefe da pediatria diz que a diversão proporcionada pela brinquedoteca auxilia no tratamento e possibilita uma resposta mais eficaz às terapêuticas médicas. E com isso eles podem ter, pela felicidade que isso lhe impõe, uma resposta muito melhor nas doenças. E já existem estudos que comprovam que a criança mais feliz é uma criança que tem uma resposta imunológica melhor. O que uma pessoa precisa ter para ser voluntária? A pessoa precisa gostar de criança, ter boa vontade, ter a disponibilidade e ter o comprometimento. Ela tem que saber que vai ter uma criança esperando ela para abrir a brinquedoteca. E são só três horas na semana, não é muito tempo e é um tempo precioso para a criança. Para se inscrever no curso de voluntários da Brinquedoteca, basta acessar o site www.hcmriopreto.com.br.